Boa noite, aqui é Cintia Bá, vocês estão conectados na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Estou dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. No programa de hoje, vou ensinar uma meditação para atrair prosperidade. Para que essa meditação traga bons resultados, é preciso que ela seja feita no mínimo 21 dias antes de dormir. O processo geralmente ocorre entre 21 e 40 dias. Como sempre faço, vou enviar o programa de hoje para o meu canal do Youtube, o canal Cintia Bá, para que vocês possam repetir esses exercícios. É só entrar na busca do Youtube e escrever Cintia Bá, lembrando que Bá se escreve com CH no final. Também vou enviar o link do programa na página da Rádio Beta no Facebook e no grupo do WhatsApp. É muito importante que vocês saibam que a meditação para atrair prosperidade é um processo que precisa ser feito em conjunto com algumas mudanças de atitudes e também com a eliminação de conceitos limitantes que a mente coletiva gravou em nosso subconsciente. Agora vamos começar a seguinte frase. Mereço o melhor e aceito o melhor agora na minha vida. Se você quer ver uma afirmação se manifestando em sua vida, não acredite, não pense e não fale mais as declarações opostas a essa. E se vier algum pensamento ou sentimento contrário, não lute contra ele e sim persevere na frase que eu disse, ou nos sentimentos e pensamentos contrários ao que você não quer. Se sentir ódio, pense e transmita o amor. Se sentir inveja, abençoe a conquista do outro. Se as coisas não dão certo na sua vida, agradeça por tudo e pelo pouco que já conquistou. Não pense que dessa forma estará se enganando, mas sim estará mudando a vibração e tirando o peso daquele sentimento que não é o ideal para você. Você estará dando abertura para uma vibração ideal, onde terá mais chances de atrair o que deseja e deixará o caminho livre para vibrações na qual estará emitindo, que é a ideal. A verdadeira prosperidade começa com o sentir-se bem consigo mesmo. Não se trata de uma quantia de dinheiro, mas sim de um estado de espírito, pois a prosperidade ou a falta são uma expressão exterior das ideias que estão na sua cabeça. Por isso eu digo, compense cada pensamento ou sentimento não ideal por outros pensamentos que sejam ideais. Aceite a ideia de que você merece prosperar, pois se não aceitar vai recusar a abundância, mesmo que ela caia no seu colo ou atravesse o seu caminho. Tudo aquilo que você se concentra aumenta. Por isso novamente eu digo, não se concentre naquilo que você não quer ou que o incomoda. Existe um inesgotável suprimento de abundância a nosso favor. Tome consciência dele. Olhe para as estrelas, como são abundantes, os grãos de areia, o mar, as folhas das árvores, a chuva, enfim, tudo à nossa volta. Observando isso, você terá uma ideia desse manancial de abundância infinita. Abençoe o que você já possui e o verá aumentar. Abençoe com amor seu lar, os móveis que conquistou, eletrodomésticos, roupas, acessórios, carro, casa, família, filhos, trabalho, o sentir, o saborear, o andar, enfim, todo o desfrutar que há neste formidável planeta. Preste atenção no fluxo dos acontecimentos passando através de você e quando receber alguma coisa, sorria e diga muito agradecido. Assim o universo saberá que você está pronto para receber tudo o que é bom. Ame suas contas e dívidas. É essencial e importante parar de se preocupar com dinheiro e de sentir raiva de suas contas. Muitas pessoas a olham como um castigo e um peso na vida que devem ser evitados. Se observar do ponto no qual pagar contas se trata de uma troca, um compartilhar da prosperidade, tudo ficará mais leve. Se você vai a uma cidade simples no interior e compra uma porção de coisas, você estará dando condições e possibilidades para aquela cidade crescer e gerar mais empregos. Você está compartilhando a sua prosperidade com o universo e automaticamente ele vai lhe dar mais prosperidade para que isso aconteça mais vezes. Faça suas compras com satisfação, emitir ondas de vibração, de preocupação, na hora de pagar as contas ou de fazer as compras, estará bloqueando as novas oportunidades na sua vida. Tudo que se refere ao seu bem-estar, mesmo que momentâneo ou a felicidade de alguém, depende da forma como observa as coisas ou do seu ponto de vista, pois o universo está sempre muito receptivo e a seu favor. Gosto de pensar que o poder dentro de mim é o mesmo que fornece todos os recursos que preciso para a minha felicidade e o mesmo que abastece o universo e todas as pessoas de todas as suas necessidades. Há o suficiente para todo mundo viver bem e isso só não acontece quando acreditamos e vibramos ao contrário. Fique feliz com a boa sorte dos outros. Se você sente raiva ou inveja dos outros que têm mais que você, está adiando sua própria prosperidade. Não critique o modo como as pessoas escolhem viver, falar, trabalhar, usufruir a vida, gastar seu dinheiro e tudo mais, pois você não tem nada a ver com isso. Cada pessoa tem seu ponto de vista perante a vida. Cada pessoa é única e está sob a lei da sua própria consciência. Por isso, gaste energia com coisas do seu interesse e com seus pensamentos. Abençoe a boa sorte dos outros, sabendo que a abundância é suficiente para todos. Existe a lei da procura e oferta. A procura vem primeiro. O dinheiro que é oferta tem seu jeito de ir aonde ele é necessário. Por isso, não se preocupe com o como vou conseguir isso ou aquilo. Isso é trabalho do universo. Limpe a geladeira de todas aquelas sobras embrulhadas ou em pequenas vasilhas. Arrume os armários, livre-se de tudo que não usou há mais de um ano. Venda, troque ou doe essa energia estagnada. Armários entulhados significam uma mente entulhada, parada. Enquanto vai limpando seu armário, diga a si mesmo. Estou arrumando os armários de minha mente. Limpe sua mente, retirando pensamentos que não o levam a nada, além da vida que você já tem. Limpe seu coração, repondo sentimentos de amor, gratidão, alegria e merecimento. Se não conseguir fazer isso sozinho, dedique alguns minutos para você mesmo e olhe um mar abundante ou para a natureza linda e maravilhosa. Peça que eles o ajudem a limpar todo trauma, mágoa ou sentimento de escassez e miséria no qual não o levou a nada até hoje na sua vida. Tome um banho de mar ou cachoeira e sinta essa água limpando sua energia por dentro e por fora. Chegou a hora de você se abrir ao melhor que o universo possui e ao potencial de receber o fluxo do dinheiro e de tudo o que existe de bom. Visualize um oceano de abundância. Sua consciência de prosperidade não depende de dinheiro. Seu fluxo de dinheiro é que depende da sua consciência de prosperidade para ser atraído. Quanto mais você imaginar um oceano de abundância em todas as áreas de sua vida, mais o terá. Imagine-se numa praia olhando para o mar, sabendo que esse oceano é pura abundância à sua disposição. Veja-o com todas as coisas que necessita, precisa e quer para a sua vida. Olhe para suas mãos e coração e perceba que tipo de receptividade você tem para poder receber toda essa abundância. Se é uma colher de chá, uma xícara de café, um copo, um jarro, um balde, uma banheira ou um encanamento enorme ligado a esse mar de abundância. Olhe ao seu redor e perceba que por mais que tenham muitas pessoas ligadas a esse oceano e por maiores que sejam seus recipientes, ninguém poderá tirar de você o que é seu. Terá o suficiente para todos e de forma nenhuma, jamais, vocês secarão o oceano. Lembre-se, seu recipiente é sua consciência que poderá sempre ser trocado por outro maior ainda. Faça sempre esse exercício para se impregnar com a energia e sensação de expansão e suprimentos que o universo possui naturalmente. Abra os braços para receber o que há de novo para a sua vida. Pelo menos uma vez por dia, sente-se ou deite-se com os braços bem abertos e diga em voz alta, Estou sempre aberto e receptivo a todo bem e prosperidade. No próximo bloco nós vamos fazer um relaxamento e a meditação guiada para atrair prosperidade. Estou de volta com Conexão Vida Plena e o tema de hoje é Meditação para atrair prosperidade. Vamos começar inspirando profundamente. Agora expire. Tire todo o ar dos pulmões. Inspire novamente e expire. Inspire e expire. Mantenha sua respiração regular e natural. Observe seu corpo. Vamos relaxar o corpo. Contraia todo o seu corpo mais que puder. Contraia mais e mais. Agora solte o corpo. Deixe ele ficar pesado. Vá relaxando os músculos do rosto. Solte o maxilar. Relaxe os músculos do pescoço, dos ombros, do peito, do ventre. Inspire fundo e expire. Solte as pernas. Relaxe os músculos das pernas e dos pés. Relaxe os braços e as mãos. Examine todo o corpo e verifique se ainda há alguma parte tensa. Relaxe. Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Ao invés de encarar o dia de hoje como uma sucessão de acontecimentos e atividades, pense nele como um momento de aprendizado, um recomeço, uma oportunidade de mudar e crescer, de passar a um novo nível de consciência, de descobrir novas ideias e novos modos de pensar. Diga para si mesmo, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio e mereço toda a prosperidade desse mundo. Eu tenho consciência do meu valor. Sou bem recompensado pelo valor que eu possuo. A cada dia que passa, eu me torno um profissional melhor. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele. Sinto-me confiante e atraio prosperidade de forma esperada e inesperada. Eu atraio a energia do dinheiro. O dinheiro chega até mim de diversas fontes. Recebo grandes quantias de dinheiro diariamente. Alegro-me com a segurança financeira que é constante em minha vida. Pago todas as minhas contas com tranquilidade. Quanto mais eu sinto gratidão pela minha prosperidade, mais ela chega até mim. Eu irradio sucesso e prosperidade. Eu atraio todo tipo de riqueza. A cada dia que passa, a vida me supre mais e melhor todas as minhas necessidades. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância e prosperidade que flui na minha vida. A cada dia, a vida me concede novas e maravilhosas oportunidades. Sou feliz e a gratidão é um sentimento constante em minha vida. Ajuda os outros a se tornarem prósperos e a vida me devolve essa ajuda de formas extraordinárias. É um prazer lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e gasto outra. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia e agradeço por isso. Desejo me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Deixo a maior prosperidade possível entrar em minha vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Mudo os pensamentos de pobreza em pensamentos de prosperidade. E as minhas finanças refletem essa mudança. Confio na vida. Então é isso pessoal. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. Mas semana que vem eu volto com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço. Namastê. Um grande abraço.